Olá, crianças, tudo bem com vocês? Boa tarde! Hoje, segunda-feira, nós teremos a aula de português e matemática. Essa semana nós teremos os trabalhos avaliativos, tá? A Tia Vanessa vai enviar fotos para vocês todos os dias, tá? Hoje nós teremos o trabalho de matemática e aula de português, tá? Amanhã nós faremos o trabalho de ciências, certo? Vamos começar com a nossa aula de português, né? Na página 76, no livro 3, certo? Então, vamos lá. Observe o quadrinho. Delícia de alface, tão gostosa, fresquinha. Ouça algumas dicas e escreva a palavra na linha indicada abaixo. A, essa palavra tem sete letras. B, ela tem duas letras O. C, ela aparece no final do que vocês vão escrever para a tia, certo? Dois, com que letra essa palavra se inicia? Qual que é a letra que inicia? Vocês vão ver e colocar a letra aqui para a tia. Nós estudamos, a Tia Vanessa mostrou na semana passada, né? A letrinha G, né? Falei para vocês que o som da letra G é o G, 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 né? E a família silábica do G é G, 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 G e G, G e G, G e G, G e G e G tem um som diferente, né? Não é do G, 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 G e G, G de geladeira, G de girafa, né? G, G de gato, né? G de goiaba, ó, G, ó, G, o som, certo? G de gustavo, né? Fogão, né? Então, o G e G, as sílabas são com som diferente, né? Agora, nós vamos, a tia Vanessa mostrou para vocês, aqui, ó, o G de forma, o G de imprensa, G maiúsculo cursivo e o G minúsculo cursivo, G de gabriela. Agora, na página 77, pinte com cores diferentes cada uma das formas de escrever a letra G. Então, vocês vão colorir as quatro formas da letra G, tá? Com cores diferentes. Depois, vocês vão praticar o traçado cursivo maiúsculo e o minúsculo dessa letra. O G maiúsculo e o G minúsculo, certo? E agora, a tia Vanessa falou para vocês também, que quando a gente pega uma letra com uma vogal, nós formamos uma sílaba. Então, eu tenho aqui o G com A, eu formo G. Então, vocês vão escrever até o final da linha da traja caligráfica, o G. G com O, Gó. Então, eu vou escrever o Gó até o final da linha, né? Até o fim aqui da traja caligráfica. G com U, Gu. Vocês vão treinar também o Gu, minúsculo cursivo. Página 78, jogo rápido. Gabriela começou a pensar em coisas que também começam com a letra G. Observe a imagem, depois escreva o nome das figuras que aparecem no balão acima da cabeça da Gabriela. Então, o que vocês vão fazer nessa página aí? Vocês vão ver os outros, os desenhos, né? que tem também a letra G e escrever aqui embaixo para a tia, certo? Página 79, 2. Ordene as sílabas e escreva as palavras que começam com a letra G. Então, vocês vão ordenar as sílabas e escrever aqui embaixo, né? As palavras que começam com G, certo? 3. Desculpe as palavras que respondem a cada frase a seguir e complete a cruzadinha. A. Objeto usado para costurar. O que a gente usa para costurar? Aí vocês vão pôr aqui no A, né? B. Nome dado aos garotos do Rio Grande do Sul. C. Profissional que defende o gol no jogo de futebol. D. Objeto usado para levar comida à boca. C. D. E. Palavra usada para indicar uma pessoa que come muito. F. Parte de uma laranja. Aí vocês vão completar a cruzadinha aqui para a tia, certo? E nós temos um desafio. Usando o alfabeto móvel, monte dois nomes de pessoa iniciada com a letra G. Depois escreva esses nomes em seu caderno. Não precisa escrever no caderno. Vocês podem escrever aqui embaixo o nome de duas pessoas que começam com a letra G. C. Certo? Combinado? Façam todos com bastante atenção. Daqui a pouco a Tia Vanessa envia a correção para vocês. Tá bom? Beijo, meus amores. E até daqui a pouco. Tchau, tchau.